Mbappé e Messi são escolhidos para chutar os primeiros pênaltis Tá vendo como faz? Revolução Francesa Quando seu amigo decide jogar RPG de turno pela primeira vez Por que meu cérebro dói? Porque você nunca havia usado A verdade é uma só, RPG de turno só funciona em Pokémon E olha lá ainda Nintendo quando pirateiam um jogo que eles não vendem há 20 anos